Uma coisa que muita gente ignora quando tenta trazer uma abordagem pós-tipulacionista, quando tenta trabalhar a temática pré-haneirista de caráter pós-tipulacionista, é a presença de uma população mortal durante o reino milenar de Cristo. Sim, eu estou falando de uma população de corpo de carne. Pessoas em corpos carnais habitando na terra durante o milênio, durante o governo messiânico de Jesus. É disso que eu estou falando. Então, convenientemente, comodamente, os pós-tipulacionistas, quando falam sobre milênio, quando falam sobre o momento em que o Senhor Jesus retorna, para a frente, costumam desprezar, costumam tratar com indiferença, costumam deliberadamente ignorar a esse elemento que é extremamente relevante a compreensão do contexto do panorama escatológico, que é a presença de uma população carnal durante o milênio. É extremamente desconfortável para eles esse ponto. É um ponto que eles realmente, o quanto eles podem fugir, o quanto eles podem correr dele, eles correm, porque não existe a resposta do imposto do acionismo para isso. Vamos dar uma olhada aqui em algumas passagens, tá? Para provar que teremos uma população em corpos mortais durante o governo messiânico. Vamos começar por Isaías, tá? Isaías 62, do 8 ao 9. Julou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força. Nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu rosto em que trabalhaste, mas os que o ajuntarem comerão e louvarão ao Senhor, e os que o colherem beberão os átrios do meu santuário. Portanto, temos uma produção congente durante o milênio. Estamos falando aqui de trabalho, Estamos falando aqui de agricultura, trigo, mosto. Mosto é o suco da uva. Então, uma produção agrícola durante o reino milenar. Sim, porque esse capítulo 62 de Isaías se localiza no reino milenar de Cristo. Se você pegar ele por inteiro, você vai ver esse contexto. Se a gente for um pouco mais para frente, em Isaías 65 Isaías 65 do 20 ao 23 Em Isaías 65 do 20 ao 23 lemos o seguinte Não haverá mais nela criança de poucos dias nem velho que não cumpra os seus dias. Não haverá mais nela criança de poucos dias nem velho que não cumpra os seus dias. Então, primeiro não haverá mais criança de poucos dias. Não haverá mais criança de poucos dias. O que estamos vendo aqui? A ideia de longevidade. Longevidade. Se temos a ideia de longevidade, temos também envelhecimento. Longevidade implica em envelhecimento. Então, crianças de poucos dias não mais haverão porque as pessoas vão demorar para envelhecer. Mas se existe envelhecimento, logo existe morte. Logo existe morte. Tanto existe que em seguida ele diz nem velho que não cumpra os seus dias. Teremos morte dentro desse contexto, dentro desse cenário. porque o menino morrerá de cem anos. Porém, o pecador de cem anos será mal suado. Então, ele confirma. O menino morrerá de cem anos. Teremos morte. Já não é mais uma inferência. Antes era uma inferência óbvia. Agora não. Confirmado. O menino morrerá de cem anos. Porém, o pecador de cem anos será mal suado. Opa! Teremos pecado. Teremos pecado também. Teremos pecadores sendo mal suados. E aí? Como o pós-poglossinismo explica isso? Como o pré-gnerismo pós-poglossinista explica isso? E edificaram casas e as habitarão e plantarão vinhas e comerão seu fruto. Edificaram casas e plantarão vinhas. Isso é muito diferente da Jerusalém Sextal. Aqui ele está falando sobre a Jerusalém terrena durante o governo messiânico. Aqui ele está falando da Jerusalém terrena. A Jerusalém Sextal, a cidade santa, ela já vem pronta do céu. Ela já vem pronta do céu. ao passo que aqui eles terão de edificar. Terão que edificar. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão em debalde. Olha o trabalho aqui. Olha o trabalho. Não trabalharão em debalde. Nem terão filhos para a perturbação. Os filhos de Jerusalém aqui é Jerusalém não é o mundo inteiro. Os filhos de Jerusalém não serão filhos para a perturbação. Opa! Teremos pessoas se reproduzindo. Teremos reprodução gravidez a população em franco desenvolvimento. Como isso é explicado no contexto pós-publacionista? Porque são a posteridade bendita do Senhor e os seus descendentes estarão com eles. Então, está muito claro. Está muito claro isso. Agora, se eu prego que o arrebatamento só acontece no final da tribulação, se eu prego que o arrebatamento só acontece no final da tribulação, isso implica em dizer que todos os salvos presentes no fim da tribulação serão glorificados, serão transformados transformados. Se todos os salvos no fim da tribulação terão seus corpos glorificados, terão seus corpos transformados, ou seja, já não terão mais corpos de carne, já não serão mais mortais, então, qual é a população que sobra para habitar no minério? Porque nós estamos vendo aqui uma população de salvos, porém mortais. O que estamos vendo aqui é uma população de salvos que habitaram no milênio? Salvos, porém, mortais, salvos, porém, em corpos de carne, que sobreviverão à tribulação e entrarão no milênio. É isso que nós estamos vendo aqui. Mas se o arrebatamento é só no fim da tribulação, então, obrigatoriamente, todo aquele que é salvo tem que ser glorificado, tem que se tornar um corpo glorificado. se todos de salvo se tornarão corpos glorificados no fim da tribulação, quem é que sobra de salvo para habitar o milênio? quem é que sobra de salvo para habitar o milênio em corpo carnal? Quem? Jeremias, Jeremias 31, Jeremias 31, do 1 ao 5, Jeremias 31, do 1 ao 5, Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel e elas serão do meu povo. Então, é um tempo que ainda não aconteceu historicamente, é um tempo futuro onde Israel será restaurada espiritualmente. Haverá uma restauração espiritual em Israel. Não é hoje onde Israel se encontra em pecado, é um momento futuro. assim viu o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar, momento de descanso para Israel, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel, ainda serás adornada com os teus tamborins e sairás nas danças dos que se alegram. Portanto, aqui, ditamente, está falando de um período futuro, um período de paz para Israel. Um período de paz para Israel. Certamente, não é hoje e nem em qualquer outro período na história humana. É algo futuro. ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores as plantarão e comerão como coisas comuns. os plantadores as plantarão e comerão como coisas comuns. Então, habitantes em corpos carnais que vão plantar, plantarão vinhas e comerão o fruto dessas vinhas. corpos mortais. Apocalipse 20. Agora, a gente vai em Apocalipse 20 do 7 ao 9. Apocalipse 20 do 7 ao 9. E acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Godo e Magodo, cujo número é como a areia do mar para desajuntar em batalha. e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E Deus desceu fogo do céu e os devorou. Portanto, vemos Satanás no término dos mil anos, Satanás enganando o mundo inteiro e pondo o mundo inteiro novamente contra Israel. Israel versus o mundo. A dinâmica se repete. Satanás temos mais uma volta nesse ciclo. Então, Satanás engana as nações. Não são pessoas em corpos glorificados. São pessoas que estão sendo enganadas por Satanás. Aí você pergunta, tá, mas olha só, se são salvos, como que eles vão estar servindo a Satanás? porque a salvação não se perde. Não se perde a salvação. Então, como você explica que esses salvos do milênio em corpos de carne cederão ao engordo de Satanás e irão atacar Israel? Aliás, irão atacar Israel e serão destruídos por Deus. Então, como você explica isso? Se são pessoas salvas. Se são pessoas salvas, porém mortais. Muito simples. Isso daqui é no final dos mil anos. Isso daqui é no final dos mil anos. Logo, tivemos tempo de sobra para que outras gerações nascessem e crescessem. Tempo de sobra para que outras gerações nascessem e crescessem. Os salvos que entram na tribulação de fato, eles ali permanecerão e morrerão salvos. Mas aqui são os descendentes. São os descendentes. Ninguém se salva por tabela. Ninguém? Ah, não. Filho de crente nasceu, está salvo. Porque é filho de crente. Isso não existe. Então, são gerações futuras. São gerações futuras. A Bíblia explica a própria Bíblia. Tanto que perceba, perceba o seguinte, Israel é a única atacada por todo mundo. Por todo mundo. Você não vê no texto pessoas de dentro de Israel se voltando contra Israel. Não vê. Por quê? Lembra? acabamos de ler em Isaías 65? O que acabamos de ler em Isaías 65? Deixa eu botar aqui. Isaías 65, o versículo 21 ao 23, foi o que lemos. E aqui no versículo 23, o versículo 23 diz, não trabalharão debaude, nem terão filhos para a perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E os seus descendentes estarão com eles. E os seus descendentes estarão com eles. Portanto, aqui, que é o momento em que a Bíblia descreve o cotidiano de Jerusalém durante o milênio, vemos que seus descendentes imitarão os pais. Seus descendentes serão ensinados no caminho do Senhor e ali permanecerão. Ou seja, não haverão ímpios entre a descendência de Israel. por isso, sabiamente, no Apocalipse, o que a gente presencia é o mundo inteiro se voltando contra Israel, porque Israel vai ser o único lugar do mundo livre de gente límpia. O único lugar do mundo habitado apenas por salvos. O único lugar do mundo no milênio habitado unicamente por salvos será Jerusalém. Por isso, Satanás enganou o mundo inteiro menos Israel. Então, ele precisa voltar o mundo inteiro contra Israel. O mundo inteiro de ímpios contra Israel. Final dos mil anos. Se fosse no começo dos mil anos, teríamos um problema. Se fosse no meio dos mil anos, poderíamos relativizar. Mas não, no final dos mil anos. É no final. Então, as gerações futuras já se formaram. Aqueles primeiros salvos, aqueles primeiros salvos que entraram no milênio já morreram ou estão morrendo. Agora, como você explica isso? Como você explica essa população carnal que vai gerar filhos, inclusive filhos rebeldes, dentro do reino milenar de Cristo. Você, poste-glacionista, o pré-milenista, poste-glacionista que esteja assistindo esse vídeo aqui, por favor, me responda. Eu estou procurando essa resposta até hoje da boca de um de vocês. Mas só o que vocês sabem fazer é jogar para escanteio a questão. Saída pela tangente. A famosa saída pela tangente. só o pré-tribulacionismo explica isso com clareza. Temos um arrebatamento, o arrebatamento do corpo de Cristo antes da tribulação e depois quando o Senhor Jesus retorna com aqueles em corpos glorificados no final da tribulação, quem entra no milênio são os salvos que escaparam da tribulação. Quem entra no milênio em corpos carnais são os salvos que escaparam da tribulação. Por isso nós vemos na Bíblia essa dinâmica entre pessoas com corpos glorificados e pessoas em corpos carnais dentro do milênio. Por isso nós temos essa dinâmica. Só no pré-tribulacionismo você tem isso explicado com clareza.